Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzente, Deus olha de fogo e a voz de um trovão. E marchando com seus cavaleiros, arborando a sua bandeira, Deus centro de ouro e espada nas mãos. Ele vem vestido de prano, ele é santo, ele é santo, ele é santo, Eu já posso ouvir seus passos aqui, ele vem coroado de glória, É agora, é agora, é agora, que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos Exércitos é o seu nome. 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 Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço em Deus.